Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal pra falar do Grêmio. O Grêmio que viajou ao Rio de Janeiro com seis desfalques para enfrentar o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, 21h30, em São Januário. Além dos suspensos Kahneman e Matheus Henrique pelo terceiro cartão amarelo, o Galhardo está fora porque pertence ao Vasco e não pode enfrentar o Clube Carioca e também três desfalques o Renato ganhou de última hora por lesão. Jeromel com uma pancada na coxa direita, o Maicon preservado por dores no joelho esquerdo que já incomodam ele há um bom tempo e também o Alisson com dores no braço e na cervical após uma pancada que ele recebeu na cabeça logo no início do jogo contra o Botafogo. Então o Grêmio vai a São Januário com seis desfalques. Provável Grêmio com Paulo Vítor, Leonardo Moura na lateral direita, dupla de zaga reserva, Paulo Miranda e David Braz, o Cortez na lateral esquerda. Meio campo com Michel, Tassiano, Pepe, o Luciano e o Everton e na frente o Diego Tardelli. Então são essas as últimas informações do Grêmio. Lembrando, são seis desfalques contra o Vasco da Gama na próxima quarta-feira em São Januário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal que é muito importante para que eu possa seguir crescendo por aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe e comente. Para quem quer me seguir lá no Instagram, arroba Repórter Melo com dois L. Valeu rapaziada, grande abraço!